Música Nessa cadência lenta Levando no compasso Cantando a mesma lida Lutando a cada passo Às vezes tempo forte Às vezes tempo fraco Ou requebrando rumo ao norte Ou às vezes bato forte Às vezes bato fraco Tocando a vida sem temer a morte Vida segue Pra me conhecer Vida volta Pra me renascer Vida segue Pra me recriar Vida volta Pra eu poder sambar Quantos gestos planejei Quanto vício naveguei Quantos mitos eu criei Quantos gritos abafei Quantas palmas procurei Pra me encontrar Quantas bocas mergulhei Quantas bocas me agitei Quantas risas eu procurei Pra me encontrar Vida segue Pra me conhecer Vida volta Pra me renascer Vida segue Pra me recriar Vida volta Pra eu poder sambar Amém. Amém.